Mas nossos ancestrais não devem ter passado por coisas diferentes. Meus avós, quando vieram para o Brasil, eu tinha um avô que dizia que ele levou cinco anos para comprar um sapato, que o dinheiro dele era para mandar para a família passando fome, não é isso? Mas assim, eu acho que falando desse assunto, eu quero abordar com você também esse assunto. Eu sei que você é o cara do Bitcoin, todo mundo fala muito de você e associa muito você a isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência em relação a essa visão que você tem de pessoas que estão no Brasil, de pessoas que estão fora do Brasil em relação a essa visão de criptomoeda de forma geral. Para mim, eu fui introduzir da ideia de criptomoeda muitos anos atrás, eu acompanho muita gente como Edward Snowden, esses caras que fizeram um pouco, tiveram um pouco mais de relevância nessa época, quando esses pedaços da internet que eram um pouco mais escondidos começaram a aparecer. E eu não sei como o mercado no Brasil é em relação a isso, eu acho que o Brasil está mais aberto a isso, diferente daqui talvez, que já existe uma cultura um pouco maior em relação a isso. Como que você vê essa diferença do brasileiro no estado que ele está hoje enxergando isso como possibilidade versus quem teve experiências fora, né? É, eu não sei se países como os Estados Unidos, o uso do Bitcoin e das criptomoedas é mais disseminado que no Brasil. Normalmente, as pessoas que já viveram em periflação, as pessoas que já viveram em periflação, são as pessoas que dão mais valor a esse tipo de coisa. Existe mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos. O americano não tem por que guardar dólar em casa. Você tem FDIC garantindo não sei quantos mil, a maioria do patrimônio do americano, inclusive, não é em dólar, porra. É altamente subsidiado, você financia a casa, você vende casa para comprar outra sem pagar imposto de renda, tem negócio de... Como é o nome das previdências que tem aí? Aira, como é o nome dos... É, Aira. O cara está comprando e vendendo ativos, que só vai pagar imposto no dia que sacar o dinheiro no fim da vida, daqui a 40 anos. O americano médio não vê o dólar como uma reserva de valor, porque o dólar é o dinheiro normal dele. O problema é que o brasileiro, o dinheiro brasileiro desvaloriza 9, 10% ao ano, em média, em dólar. Você vai na 25 de março hoje, Raquel, ninguém mais quer dólar físico, não. O pessoal chinesado lá só quer saber de o SDT. Os caras querem saber do esquema que ele consegue pagar na China direto, não é isso? Exatamente. O país que não tem controles draconianos de capital não vale nada. Você tem imunidade contra expropriação num país que tem legalidade, não vale porra nenhuma, né? Você está se afimando contra a inflação num lugar onde o dinheiro é ouro, o cara vai dizer que não faz sentido, não é isso? Agora, embora os Estados Unidos não tenham a mesma legalidade de antigamente, né? Esse, você viu, o juiz doador, o doador ilegal da campanha de Biden, a filha recebeu milhões do Partido Democrata. O cara é um vagabundo, nunca tinha utilizado na história americana, em 200 anos de eleição, numa legislação federal de eleição, foi usada pra, como é que chama, fazer uma condenação em tribunal criminal, os caras pegaram, fizeram uma porra, uma salada de fruta lá, meteram de qualquer maneira, hein? A senhora viu a composição do júri lá, quantos homens tinham? Eu vi. Todos eram viados, né? Isso que dizia que era homem, já só tinha uma mulher... É mentira isso? Teve isso ou não teve? Teve, teve, é exatamente isso. Que porra é essa? Você vai escolher a lésbica ou viado com a lésbica? Vocês estão fodidos nessa? Que isso? Hein? Mas é isso. Por exemplo, tem um cara, eu acho que é o principal podcast da comunidade brasileira e nos Estados Unidos, que se chama Goodfellas. O cara é um empresário, ele tem construtora, ele tem 20 funcionários, a porra toda. Só que chegou aí legal com o Coyote. Ele tomou pau, foi preso, foi extorquido várias vezes. Ele conta essa história dele, por diversas vezes, que usa uma camiseta que tem um terno desenhado. A senhora já viu esse podcast? Não, não vi, não. É Goodfellas. É isso, ele já contou a história dele várias vezes. Ele disse, rapaz, eu paguei pros caras me atravessar. Chegou lá, os caras só me comeram quando eu não era mulher. Porque as mulheres me comeram. Tipo, pegando os caras, metendo na tora no meio, metendo bronca, tomando tudo que você pudesse dar. Não, mas eu sou homem, não vai me comer? Que porra é essa? Alguma mulher aqui, não é isso ou não? Tipo, nesse dia ele conversa, né? Sim, sim. É bem brutal o esquema de travesse. É brutal, é brutal, é brutal. Se fudeu, foi mendigo o tempo, contando que era ilegal, explorado e tal. Mas nossos ancestrais não devem ter passado por coisas diferentes. Meus avós, quando vieram pro Brasil, eu tinha um avô que dizia que ele levou 5 anos pra comprar um sapato. Que o dinheiro dele era pra mandar pra família passando fome, não é isso? Exatamente. Eu também vim de uma família de imigrantes. Meus avós, por parte de mães, são da Alemanha e Dinamarca. E meu avô, por parte de pai, é espanhol. Todo mundo foi pro Brasil depois da guerra. Então, todos eles passaram por essa fase difícil de construção. Eu acho que talvez a sociedade de hoje não esteja tão atenta ou consciente do que é essa construção. A gente vê isso acontecer com os imigrantes brasileiros aqui. Uma coisa que eu noto do brasileiro aqui e me chama muita atenção é a postura que o brasileiro tem aqui. Assim, lógico, separando devidamente a conduta de cada um como indivíduo. Mas o brasileiro trabalha muito mais aqui do que ele trabalha no Brasil. Ele se esforça muito mais aqui do Brasil. Até as bactérias respondem a motivações. Esse é o trabalho, não é isso? Fazer um animal responder a motivações. Exatamente. Pode ser positiva ou negativa. É exatamente aquela live que eu fiz ontem, que é o quê? Você preserva, você corre atrás do que te traz a melhor recompensa e você preserva o que você tem medo de perder. Então, aqui eu encontrei brasileiros que trabalham três empregos, limpam o chão, estacionam o carro, trabalham em obra e no Brasil não queria fazer nada. Eu entendo que a condição é totalmente diferente. Então, você vê um outro lado do indivíduo aqui quando ele realmente quer. Mas eu acho que os Estados Unidos é um país para botar as pessoas à prova. Eu vejo, ao mesmo tempo que a gente vê imigrantes, principalmente brasileiros aqui, que se ralam, se acabam de trabalhar para construir fortunas e muitos constroem mesmo, você vê americanos aqui que reclamam de tudo. Eu não quero trabalhar em lanchonete, esse trabalho não é para mim, esse trabalho é menor do que eu. Eu não quero estacionar carro, eu não quero fazer. Eu quero entrar sendo CEO da empresa. Eu quero entrar em... Não, e fazendo uma faculdade financiada, a maioria dos americanos não vai dar porra nenhuma. que financiou faculdade, mestrado, não sei o quê, que nunca vai pagar uma merda, que não vale porra nenhuma, que reduziu a produtividade do cara, né? Exatamente. É entitlement que eles chamam aí, né? O cara que achou que deu rei na barriga. Exatamente, é. É uma coisa, assim, muito curiosa de você assistir, porque ao mesmo tempo que existem nos Estados Unidos as pessoas que são absolutamente brilhantes e espetaculares, pessoas que trabalham de só... Aqui, culturalmente falando, não tem esse negócio de feriado, feriado prolongado, não tem... São seis feriados, não é isso? Não são seis feriados nacionais aí? Aqui é Dia de Ação de Graças, Dia dos Veteranos, Natal, Marte Luternic, não é isso? O Natal e... Quatro de Julho. E o Quatro de Julho, Independência. É basicamente isso. Então, agora, segunda-feira, foi o feriado Memorial Day, que é dos veteranos. Na terça, teve um tornado aqui. A gente quase morreu. Minha janela voou para dentro de casa. Foi uma loucura. Todo mundo ficou sem luz. Um monte de gente morreu. Todo mundo estava trabalhando no dia seguinte. Então, não existe essa coisa de vamos dar um tempo, vamos pensar, vamos refletir, vamos descansar. Não existe isso. Americano é vamos produzir, vamos fazer. Outra coisa que aumenta a produtividade é salário semanal, não ter décimo terceiro. Não existe. Aqui você ganha... Para mim, o que mais choca para as pessoas que não estão acostumadas é que não existe esse sistema CLT que existe no Brasil. Quando você tem um trabalho simples... Não existe lugar nenhum do mundo essa porra da CLT. Nada, nem os pais, nem Bolívia, nem esses países de quinto mundo. Acabou isso. O único lugar que tem isso ainda é o Brasil, né? Pois é. E eu achava, eu já tive negócio, já fui dona de negócio no Brasil e eu lembro de entrevistar funcionário e os funcionários falaram assim, ah, mas eu quero ser CLT. Eu falava assim, mas você já parou para pensar o que é ser CLT? Eu estou te dando a oportunidade de você ser um PJ, uma pessoa que tem a sua própria empresa e você guardar seu próprio dinheiro. E ganhar 50% mais. Ele diz, não, eu prefiro estar grávida e ele dar o golpe. Eu prefiro quando eu sair daqui meter no pau e tomar a sua empresa, não é isso? É. Aí não quer... Mas eu não vou ter décimo terceiro, mas... Mas e o meu FGTS? Você fica grávida? Eu falei, é você que tem que guardar seu dinheiro. É você que tem que regular a sua produtividade. Então, aqui, por exemplo, você ganha por hora, no início de qualquer trabalho. E é assim, você trabalhou, você quer trabalhar 10 horas por dia, você vai ganhar 10 horas. Aí eu quero sair mais cedo, você não ganha. É isso. Então, é ganho por produtividade. E é uma coisa que o brasileiro não está acostumado a encarar. Ele acha que ele tem que receber o salário dele independente do que ele produza. Ninguém diz em inglês. Ninguém diz em inglês quanto você ganha, né? Quanto você faz. As pessoas concebem que elas criam riqueza. Ninguém ganha em money. Não existe esse verbo quanto você ganha, não é isso? É quanto você faz, não é isso? O dinheiro é seu, ele nem te deu, não é isso? Exatamente. Você faz o dinheiro, né? E aqui tem muito essa coisa do... O seu dinheiro, quem define o que você ganha, é a quantidade de valor que você agrega. Então, eu acho que as empresas aqui, elas são muito... Mostra o que você é capaz de fazer e eu te mostro até onde você pode chegar. Agora, não existe essa coisa de eu vou sentar, alguém vai me treinar e vai me ensinar tudo. Não, é assim, eu vou te dar 3 dias, 4 dias, para você ver mais ou menos como isso aqui funciona. No quinto dia, eu quero ver você produzir. eu quero ver você me mostrar o que você é capaz. Porque se você não é, tem outra pessoa capaz de me mostrar. Então, essa competitividade, eu acho que é uma coisa que as pessoas não encaram como saudável, mas é assim que a população evolui. É assim que você vai para frente. se você não tem ninguém te empurrando, você não vai. E o brasileiro está muito acostumado com essa coisa de ah, não é assim, ah, mas você tem que me ensinar, ah, mas é o tempo, não tem esse tempo, essa coisa de deixa eu ver se eu descubro. Não, ou você me prova que você é capaz ou então alguém vai ganhar essa chance na sua frente. Eu acho que isso é uma diferença muito grande da cultura brasileira. Isso é uma coisa que faz muito brasileiro não aguentar ficar aqui. Eles ficam, não são todos. Todo mundo tem a ideia, a fantasia de vir para cá, mas chegar aqui e viver essa realidade e lidar com isso é uma coisa diferente.